A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu herdei o grande poder do nosso pai, mas não herdei o seu coração piedoso para com a raça humana. Uma mulher humana, a sua mãe, como ele pôde amar uma coisa como aquela? No final, a fraqueza que originou-se de tal sentimento transformou o nosso pai nisso. Há sangue sujo correndo nas veias do seu corpo. Pode ser que esse sangue esteja fazendo com que você se sinta atraído por humanas. Meus olhos não gostam delas, dessas criaturas baixas chamadas humanas. Meus olhos não gostam do seu corpo. Meus olhos não gostam do seu corpo.